Música Essas imagens de câmeras de segurança de um comércio da região comprovam que é perigoso dirigir pelas ruas e avenidas do Jardim Presidente. Cenas como essas viraram rotina por aqui, onde todas as ruas e avenidas têm nomes de ex-presidentes do Brasil. O Jardim Presidente fica entre o setor Novo Horizonte e a Avenida Rio Verde, na região sudoeste de Goiânia. O crescimento da região e o surgimento de dezenas de condomínios fechados e prédios residenciais fizeram aumentar o movimento de carros do bairro. Com tanto movimento, cenas como essas de batidas entre veículos e bombeiros socorrendo vítimas de acidentes vêm se tornando rotina por aqui. Essas imagens mostram um carro que fazia transporte por aplicativo tombado. Além do motorista, duas mulheres eram transportadas na hora do capotamento. Seriam mãe e filha. Uma delas tinha acabado de sair do hospital. O carro de transporte por aplicativo bateu numa picape e só parou quando atingiu a árvore que fica na esquina. Os bombeiros tiveram que usar alicate hidráulico para cortar o veículo e retirar as vítimas. O Fiat Uno subindo sentido a vinha do Rio Verde e uma salveira descendo aqui, sentido o Parque Macambira. Aí o Uno não respeitou o pare e veio colidir. O acidente envolvendo o carro de transporte de passageiros aconteceu na avenida Presidente Dutra, esquina com a rua Café Filho. Aqui, os veículos trafegam em alta velocidade. Os motoristas fazem manobras arriscadas. Quem mora ou trabalha na região anda preocupado com as batidas quase que diárias nos cruzamentos. O movimento é 24 horas, né? E no finalzinho do dia, 5 e meia, 6 horas, isso aqui é uma coisa de louco, entendeu? Então, assim, nos horários de pico a situação fica ainda pior aqui. Fica pior. O motorista brasileiro, né, no total, né, nem o Goiânia, ele não tem tanta educação no trânsito. O que que acontece? Ele não respeita a sinalização. E ainda mais quando não tem a sinalização, aí complica, né? O motorista não segue a sinalização? Não segue a sinalização porque não tem nada, não tem placa, não tem nada. Aí as pessoas estão aí, até de ninguém. Esse aposentado afirma que o perigo é maior por causa dessa escola pública que fica na esquina. Já se diz que já presenciou vários acidentes no local, inclusive envolvendo estudantes da escola. O pessoal morava pra cima, aí, ó, o senhor das crianças. Vinha aqui, não sei porquê, ele chegou e já entrou. Entrou, o cara veio, pegou e jogou aqui, ó. Ele e duas crianças? Ele e duas crianças. As crianças estavam sendo levadas pra aquela escola? É. Aí acabou levado pro Hugo, né? A Avenida Presidente Dutra, ela é muito movimentada, porque normalmente quem passa aqui está tentando fugir do trânsito na Avenida Rio Verde, ou até mesmo evitando, né, avenidas como a Cesar Lattes no setor Novo Horizonte. Então, quem mora em condomínios, no Anel Viário, na Jô 040, normalmente utiliza essa avenida para chegar à região do Parque Amazônio. O problema é que em todos os cruzamentos aqui dessa região acontecem muitas batidas, inclusive esse aqui, ó. Nesse aqui, se torna ainda mais grave, tem uma escola estadual bem naquela esquina, onde é comum também ter acidentes. E olha aqui, ó, olha a velocidade do carro. Os veículos vêm em alta velocidade, aqui tem uma espécie de baixada e olha ali, ó, é uma espécie de gato. Eles entram naquela avenida, Avenida Presidente Martinez, onde não poderia estar entrando. E é justamente quando eles vão fazer essa manobra aqui, ó, olha, mais um carro vai entrar lá, olha lá, vai seguir pela Avenida Presidente Martinez. É uma manobra irregular e é justamente na hora dessa manobra que muitos acidentes acontecem aqui no cruzamento. Ao invés do motorista seguir a Avenida Presidente Dutra, muitos acabam descendo, olha lá, mais um carro, né, que vai entrar ali pela Avenida Presidente Martinez. Olha ali, ó, não pode fazer essa manobra ali. É justamente quando eles vão fazer essa espécie de gato ali que acontecem as batidas aqui nessa região. E normalmente no início da manhã, final de tarde, o movimento aqui é muito intenso e é justamente isso que tem preocupado os moradores aqui da região. Para piorar ainda mais a situação, não existem faixas de pedestres na Avenida e o sinal de pare está praticamente apagado em quase todos os cruzamentos do bairro. Os moradores da região acreditam que a instalação de lombadas eletrônicas ou redutores de velocidade nos principais cruzamentos pode reduzir o número de acidentes. O que chama atenção aqui é a alta velocidade que os veículos passam, né? Isso, é alta velocidade, passa muito correndo. Aí você vê, as faixas estão apagadas, não tem faixa, não tem redução de velocidade, não tem quebra-mola. Então a gente está precisando, por gente, porque está tendo muito acidente. Tem que colocar aqui pelo menos duas lombadas eletrônicas, entendeu? E vir pintar de novo essa marcação aqui, está tudo apagada. O Jardim Presidente está esquecido, a verdade é essa. De acordo com os moradores, esse outro cruzamento aqui também vem registrando muitos acidentes. Essa aqui é a Avenida Presidente Dutra, que a gente estava mostrando. E essa aqui é a Presidente Wenceslau, que sai lá na frente, naquela avenida que dá acesso ao setor Novo Horizonte, região sudoeste de Goiânia. Segundo os moradores, o movimento é muito intenso, principalmente nos horários de pico. Aqui na porta dessa igreja foi colocado aqui, inclusive, essas barras de metal aqui, para evitar que os carros nas batidas viessem parar aqui no estacionamento. Em muitos casos, as batidas acontecem quando os motoristas estão descendo ou subindo. Essa aqui, a Avenida Presidente Wenceslau, e cruza com os veículos que passam aqui na Avenida Presidente Dutra. Em muitos casos, durante as batidas, os carros vão parar, inclusive, no canteiro central, chamando a atenção de quem mora ou trabalha aqui na região. Dono dessa oficina, que fica na Avenida Presidente Dutra, Davi coleciona vídeos de acidentes registrados pelas câmeras de segurança da empresa dele. Os acidentes ocorrem quase que diariamente. Esse vídeo mostra quando o carro preto, que seguia pela Avenida Presidente Dutra, bateu no carro branco que cruzava a Avenida Presidente Wenceslau. Aqui, o carro branco que cruzava a Avenida bateu no carro cinza. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e o carro foi parar no canteiro central. Essa outra imagem mostra mais uma batida no cruzamento. Durante a noite, ou em época de chuva, as batidas são ainda mais frequentes. Aqui, após a batida, o carro chegou a girar na pista. O horário principal são os horários de pico, de manhã e no final da tarde, mas acontece o tempo inteiro. A batida, mostra pra gente, a batida acontece em que situação ali? Acontece muito que o pessoal vem aqui, igual esse carro veio, tem vezes o pessoal vai subir, eu não sei o que acontece, eles ficam cegos. E passa e roleta ali direto, vem o carro e bate. Na porta... No toqueiro, ali na esquina da igreja, ali é demais. Já tem até umas pilastras ali pra tentar evitar. Sim, é de lá, ali é onde acontece mais, mas acontece de baixo também e na esquina de trás. Quem presencia quase que diariamente as batidas cobra mais atenção do poder público na região, para que a avenida Presidente Dutra e ruas próximas deixem de ser tão perigosas. Eu acho que a solução mais simples seria só botar um quebra-mola de lá e um de baixo, porque a pessoa vai ter que parar o carro e vai ter que olhar com mais atenção. Não, seria uma solução simples, mas teria que vir o pessoal aqui estudar, o pessoal da engenharia, de trânsito. De preferência nos horários de pico para ver a gravidade do problema, né? Sim, sim. Não pode esperar morrer uma pessoa para poder vir e mexer, então tem que mexer antes, né? Não pode esperar morrer uma pessoa para poder vir e mexer, então tem que mexer antes, né?